Papa Caio, História Foi o 28º Papa da Igreja Católica, iniciando seu papado em 17 de dezembro do ano 283 e permanecendo até a data de sua morte em 22 de abril do ano 296. A tradição cristã diz que ele nasceu em Dalmácia, cidade de Salona, atual Somim, filho de Caio e membro de uma nobre família. Segundo a tradição, morreu decapitado, sendo assim mártir da igreja. Como Papa, ele decretou que, antes que alguém pudesse assumir a posição de bispo, deveria ser hostiário, leitor, exorcista, acólito, subdiácono, diácono e padre. Ele também dividiu os bairros de Roma entre os diáconos. Durante seu pontificado, as medidas anticristãs aumentaram, apesar de novas igrejas serem construídas e cemitérios ampliados. Foi o primeiro Papa a conseguir reunir emissários imperiais e fiéis em meio a uma colorada discussão sobre a legitimidade de se cobrar tributos sobre os cristãos. Com isso, conseguiu angariar algum tipo de simpatia do poder de Roma. Conteve vários agitadores que queriam se vingar da morte de outros fortífices, na figura de atos de vandalismo. A tumba de Caio, com o original etáfio, foi descoberta na catacumba de Calixto, juntamente com o anel que ele usava para selar cartas. Atualmente, seus restos mortais encontram-se na capela da família Barberini. Segundo as obras Lusitana, Antônio Heitor de Figueiredo Falcão trouxe de Roma as relíquias de São Caio que se encontram na igreja de São Luís do Convento de Pinhel. Conforme consta da bula do Papa Paulo V, passada em Roma a 8 de setembro de 1620, dizendo que o sagrado corpo do Papa São Caio, martirizado no ano 699 d.C. pelos algozes do imperador de Eucleciano, se conservou até o pontificado deste Papa, Paulo V, que fez graça dele e de outros corpos um nobre cavaleiro português, por nome Heitor de Sela Falcão, o qual, vindo ao reino, colocou o corpo no dito convento, com honorífica pompa e majestosa celebridade. A bula de Paulo V foi reconhecida pelo acipreste desta vila de Pinhel, mandado de Dom João Manuel e Dom Bispo de Vizel, em prova de serem as mesmas relíquias que trouxe de Roma. Heitor da Sela Falcão, filho de Luiz de Figueiredo Falcão, secretário do Rei Felipe II, e fundador deste convento e igreja de São Luiz de Pinhel, em 1602. O dia de São Caio é 22 de abril, como diz São Soteiro. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Entra no canal Vida Nova, compartilhe nossos vídeos. Lá encontrará outros vídeos semelhantes. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Muito obrigada por assistir. Que Deus abençoe e até a próxima.